Paralho, mané, que barulho doidão Desceu o canal do fã, minha divulgação, né? Ela foi no Doze Irmão, foi dar um rolé no parque Conheceu vários amigos envolvidos de verdade De verdade De verdade Essa é a nova do K1, pra deixar ela suave Passa, 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 passa Passa a groca na boceta das piranha aqui do bar Passa a groca na boceta das piranha aqui do bar No lixo ou no JG, deixa elas à vontade Passa a groca na boceta das piranha aqui do bar Passa a groca na boceta das piras, 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 piranha aqui do bar Ela foi no Doze Irmão, foi dar um rolé no parque Conheceu vários amigos envolvidos de verdade Essa é a nova do K1, pra deixar ela suave Passa a groca na boceta das piranha aqui do bar No lixo ou no JG, deixa elas à vantagem Passa a groca na boceta das piranha aqui do bar Passa a groca na boceta das piranha aqui do bar É o bicho, levei ela doidona pro bar Ela foi no doze irmão, foi dar um rolé no parque Conheceu vários amigos envolvidos de verdade Essa é a nova do K1, pra deixar ela suave Passa a groque na buceta das piranhas aqui do baile Passa a groque na buceta das piranhas aqui do baile No lixo ou no JG, deixa elas à vontade Passa a groque na buceta das piranhas aqui do baile Passa a groque na buceta das piranhas, 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 piranhas aqui do baile Ela foi no doze irmão, foi dar um rolé no parque Conheceu vários amigos envolvidos de verdade Essa é a nova do K1, pra deixar ela suave Passa a groque na buceta das piranhas aqui do baile O lixo ou no JG, deixa elas à vontade Passa a groque na buceta das piranhas aqui do baile Passa a groque na buceta das piranhas aqui do baile É o bicho, levei ela doidona pro baile CalaordaOH FUNK PRA MI VOCÊ É O MAIS PICA DANADO Mordo!